Estamos no Hospital Augusto de Oliveira Camargo e o que nós vamos contar é o sexto caso esse ano. Uma senhora de 84 anos, ela acabou caindo da própria altura, como se fala para fazer-se o boletim de ocorrência, mas na verdade ela caiu. No que ela caiu, ela teve fratura de fêmur. Veio para o Hospital Augusto de Oliveira Camargo e depois de nove dias acabou falecendo. Normalmente, quando nós falamos de pessoas idosas, com uma idade bastante avançada, fraturas de fêmur normalmente acabam terminando em morte. E foi esse caso. Essa senhora é o sexto caso de idoso que acaba perdendo a vida em função de queda acidental. Nós temos que lembrar sempre. O Brasil em breve será um país de idosos e nós temos que tomar cuidado com aquelas passadeiras no chão, tapetes. As pessoas que vão aí ao banheiro com aqueles apoios no vaso, no boxe, porque com a idade o reflexo vai acabando. Infelizmente, mais um caso. Essa senhora aí que Deus dê todo o conforto aos familiares e com certeza está dando. E essa senhora já está junto ao pai. Com imagens dele, Renê Rubinho Queiroz, Hospital Augusto de Oliveira Camargo, para o programa do Rubinho. Gente, cada vez mais necessário, o que eu falei no programa, falei na matéria, nós temos que reforçar, principalmente com as pessoas idosas, com mais idade até, digo, 80, 90 anos. Por quê? Muitas casas têm aquela passadeira, muitas têm aquele tapete e aí a pessoa enrosca, acaba caindo, que não tem tanto mais reflexo. No banheiro, a importância de ter um apoio tanto para o vaso como no boxe, que são os lugares que mais acontecem acidentes. E temos que conscientizar que nós vamos nos tornar um país de idosos. E feliz o país que tem idosos.